Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez conhecendo o canal, sejam muito bem-vindos, aproveitem todos os nossos conteúdos gratuitos aqui, são mais de 400 vídeos que você pode assistir quantas vezes você quiser, tirar as suas dúvidas, vai trazer um conhecimento muito importante para você, para você resolver esse problema que você possa estar passando no INSS. E caso você ainda não conheça ou não passou por nenhum problema, você já vai adquirir conhecimento sabendo como tudo funciona. Se não teve nenhum problema, pode ter certeza que uma hora você vai estar com o problema na sua frente e você vai precisar de uma ajuda. E é para isso que nós estamos aqui, para trazer ajuda para quem precisa. Então vamos lá pessoal, nós vamos falar de quem tem alta no INSS, quem passou por exemplo de uma perícia e o perito deu alta, mas nós não vamos falar por enquanto de recursos como sempre nós falamos, nós vamos falar daquela pessoa que trabalha, que foi afastada por exemplo da empresa por causa de algum acidente. Não vamos falar por exemplo de um acidente ocupacional, vamos falar de um acidente de uma natureza, por exemplo, uma folga dessa pessoa. Nós também podemos entrar sim no assunto de casos de acidente de trabalho, mas primeiro vamos por partes. Então vamos lá, esse segurado ou essa segurada, por exemplo, sofreu um acidente no final de semana, escorregou no tapete, o atleta de final de semana foi lá jogar uma bola, tomou uma pancada na perna, não consegue andar, caiu, machucou, quebrou um braço, são coisas que nós estamos todos passíveis de acontecer conosco, qualquer tipo de acidente. Bom, o que acontece? Esse funcionário vai chegar na empresa, ele não tem condições de trabalhar, ele vai pegar um atestado médico de 15 dias. Esses 15 primeiros dias, a empresa fica responsável pelo pagamento, pelos subsídios para esse funcionário. a partir do 16º dia, ele é encaminhado para o INSS, aonde terá que, por exemplo, agendar uma perícia, apresentar toda a documentação do caso que aconteceu, do acidente, por exemplo, então quando você, antes de você entrar no INSS, você sofreu um acidente, olha como a informação é importante. Você sabe que vai ficar um período afastado? Você já pede para esse médico que está te dando o primeiro atendimento? Pode ser no SUS, pode ser aí no teu plano de saúde, para ele fazer um atestado médico com o CID da doença, com o período aproximado que você vai necessitar para ter uma recuperação. Olha como é importante. Uma informação como essa, ninguém pensa, né? Chega, por exemplo, passa no médico, o médico te dá lá um atestado de 15 dias, mas você não liga para essas informações. O CID, um período, uma perspectiva de tempo de afastamento. Então você leva tudo isso para o INSS. Você vai marcar uma perícia, vamos lá, você ficou um tempo afastado, o perito geralmente vai colocar a data de cessação do benefício dentro dessa concessão que ele vai fazer, então você sabe que a partir de tal data você está de alta. Tudo bem. Você tenta, por exemplo, uma prorrogação, porque você ainda não se sente bem. O INSS nega essa prorrogação. O seu contrato na empresa, ele não foi cancelado, ele não foi dado baixa nesse contrato. Nesse período que você fica de afastamento no INSS, esse contrato fica suspenso. Bom, você teve alta no INSS, você retorna à empresa. Retornando à empresa, você vai passar, no caso, por uma perícia também, pelo médico do trabalho. Olha aí, além da perícia do INSS, para você retornar à sua empresa, o médico tem que fazer uma avaliação. O caso que nós vamos falar aqui é exatamente esse. Muitos trabalhadores, quando retornam à empresa e passam por esse médico do trabalho, é recusado o retorno, porque o médico avalia e dá o diagnóstico para a empresa que esse empregado, ele não está, que esse segurado, ele não está reabilitado, ele não tem condições ainda de exercer as suas atividades. E o que fazem com esse segurado? Volta para o INSS, para ficar por mais um período de afastamento. Esse segurado, ele dá entrada novamente no benefício do INSS, passa novamente na perícia. A perícia é negada. Por quê? Porque o perito que vai fazer agora a sua avaliação, ele tem todo o histórico, já foi dado alta por esse motivo. Então, o que acontece? 100% que ele também vai negar, vai falar, não, você já não tem mais a incapacidade, você deve retornar. Esse segurado, ele retorna para a empresa. Chega na empresa, a empresa, ela não quer assumir a responsabilidade de ter esse funcionário. Existe uma lei que obriga a empresa a assumir, está no artigo 89, da lei 8.213 barra 91, tá? Então, o que acontece? Caso o trabalhador precise estar comprovadamente incapaz para as suas atividades habituais e até mesmo para uma possível reabilitação, normalmente vai ser avaliado pelo INSS, o resultado não é alterado e o trabalhador novamente é encaminhado para a empresa, como nós acabamos de falar. Bom, a empresa tenta tirar o corpo fora, nós acabamos de falar, ela não quer essa responsabilidade, ela não quer empregado que se afastou e não se recuperou do problema, mas como nós falamos, existe a lei e a empresa, os tribunais estão dando causas favoráveis ao segurado, exatamente, punindo as empresas, porque a empresa tem sim responsabilidade. Caso você não possa voltar mais para as suas funções habituais, porque você perdeu, por exemplo, uma habilidade, você perdeu algum tipo de coordenação, alguma função motora que não te habilita mais para aquela função, mas dentro da empresa existem diversos cargos que a empresa pode reajustar, reabilitar você dentro dessa empresa. Então, a lei obriga. Quando o INSS e a empresa ficam muito nessa briga, o segurado vai recorrer à justiça. A justiça, ela tem determinado que as empresas paguem todo o salário desde a alta do INSS para esse empregado. Quer dizer, nós vemos muitas vezes o INSS negando e esse segurado recorrendo à justiça e o INSS pagando os atrasados. Nesse caso, você que tem um contrato de trabalho no regime de CLT, quem vai pagar todos esses atrasados para você não vai ser o INSS, vai ser a empresa, porque o INSS a partir do momento que ele lhe deu alta, a responsabilidade volta para a empresa e como o contrato só estava suspenso devido a esse seu afastamento para estar no INSS, a partir do momento da alta, a empresa é obrigada a lhe aceitar novamente. Lembrando que existe um período de estabilidade de 12 meses, a empresa não pode te mandar embora. Nós sabemos que em muitos casos, depois que vence esse período de estabilidade, geralmente, a empresa dispensa esse funcionário, esse segurado, mas vai receber todos os direitos e depois é seguir em frente, pessoal, a vida segue. Não adianta também ficar se lamentando, a partir do momento que você recebeu todos os pagamentos que a empresa ficou fazendo assim, ping pong com você, vai para o INSS, volta para a empresa, volta para o INSS, ela assumiu a responsabilidade e pagou. Os 12 meses de estabilidade é bola para frente, ela pode reincidir o contrato, isso também é lei. A partir desse momento ela reincide o contrato e você segue a tua vida. Numa doença ocupacional é a mesma coisa no sentido de você ir para o INSS, mas nesse caso, o trabalhador, esse segurado, ele não tem perda nenhuma, é continuado, por exemplo, depositando fundo de garantia, ele tem direito ao 13º, ele tem todas as garantias, ele não é prejudicado, por quê? Porque esse acidente foi ocupacional, o que quer dizer? Foi dentro do expediente de trabalho e vocês sabiam, por exemplo, você sai da sua casa para ir trabalhar, a partir desse momento, por exemplo, demora uma hora para o seu trabalho, dentro dessa uma hora antes da sua entrada no trabalho, a empresa já tem responsabilidade com você, se você acontece algum problema nesse percurso ou no retorno para a sua residência, acontece algum acidente, alguma coisa, é considerado uma doença ocupacional, porque você está se deslocando para ir voltando para a sua residência, é considerado como horário de trabalho, então a empresa também tem responsabilidade, são curiosidades, são conhecimentos que muita gente não tem e acaba sendo prejudicado e as empresas se aproveitam da falta desse conhecimento da maioria dos segurados para fazer esse joguinho de pingue-pongue, se você tiver dúvidas, o correto é você nessa situação ir atrás de um advogado o mais urgente possível e já entrar com o processo, porque pode demorar um pouco o processo, mas você vai receber o segurado, ele não pode ser humilhado dessa maneira, ser feito como um objeto que jogam para lá e para cá, isso é um absurdo, agora e aqueles segurados que se acidentam, por exemplo, e não tem contratos com empresa, estão desempregados, o que acontece com ele? Bem, nesse caso, a primeira coisa que vai ser perguntada, que vai ser verificada, é se ele tem a qualidade de segurado, o que é? Se ele está dentro da carência, essa carência é o período de 12 contribuições que o INSS exige do segurado para ele ter direito a algum benefício, existem benefícios que essa carência não existe, mas nesse caso, por exemplo, esse segurado foi mandado embora da empresa, ele continua com uma carência de 12 meses, quer dizer, tendo direito, no caso de algum acidente, de algum problema que ele tiver, ele ainda continua tendo direito a benefício do INSS durante esse período, esse período nós chamamos de período de graça e ele está qualificado como segurado do INSS. Então, acontece alguma coisa com esse... Diferentemente, por exemplo, do INSS que deu alta para aquele que trabalha, que tem um contrato de trabalho, esse, se ele receber uma alta, o que acontece? Ele deixa de receber o benefício a partir daquele momento. Se tiver alguma diferença de dias ou mesmo, por exemplo, direito ao 13º, vai ser pago somente o proporcional e ele teria que dar entrada de novo num benefício. Ele vai, sim, receber, por exemplo, indeferimento, ele vai fazer o pedido de uma nova perícia, ele vai entrar com recurso na junta, mas tudo isso demora dentro do INSS. O certo seria o quê? Esse segurado tentar conseguir, sabendo que o perito está com a intenção de lhe dar alta, ele conseguir ser encaminhado para a reabilitação profissional. Isso lhe garante, por exemplo, que ele não fique sem rendimento, que ele continue recebendo o seu benefício, porque a partir do momento que você está na reabilitação profissional, o INSS não pode mais cessar o seu benefício. Você não vai ser chamado para pente fino, para revisão, para nada. Você está dentro do programa de reabilitação profissional. Ou você sai de lá recuperado, por exemplo, para uma outra função, ou no caso, se você não tem recuperação nem para a sua função, nem para nenhum outro tipo de função, você sai aposentado por invalidez. E durante esse período, pode demorar um ano, dois anos, três anos, você tem o seu rendimento garantido no INSS. É uma forma de você hoje não passar aí por uma humilhação, porque muitas vezes existem casos que a pessoa, nós sempre falamos, você entra na justiça, você não está recebendo o INSS, você vai entrar na justiça, o processo vai demorar anos, e o que acontece? Você não pode também trabalhar nesse período, porque se você trabalhar, isso demonstra que você já não existe mais a incapacidade. Então, o processo é cessado, o benefício é cessado, o INSS não vai mais lhe pagar, e acabou, porque você não pode estar incapacitado, por exemplo, recebendo o benefício do INSS, e trabalhando, aí não existe a incapacidade. Então, nesses casos, para você conseguir manter o benefício, reabilitação profissional é algo muito interessante, porque além de garantir o seu rendimento, ainda pode lhe aposentar, caso você tenha tido uma lesão muito grave, algo que realmente não te possibilita mais fazer nenhum tipo de atividade dentro do mercado de trabalho. Caso você também, por exemplo, está na reabilitação, você não tenha contrato com nenhuma empresa, você está desempregado, a partir do momento que você é reabilitado, o INSS te encaminha para as empresas que ele tem parceria com cotas, e você pode entrar numa empresa. Nós sempre falamos, que fica o período de estabilidade também de 12 meses, depois você pode ser mandado embora. Mas caso você desempenhe um bom trabalho, você consiga fazer um bom ambiente profissional, você pode ser efetivado numa empresa dessa, não perder o emprego e continuar. Quer dizer, se estava difícil para conseguir emprego, você também segurado vai ter essa oportunidade. Caso a empresa não veja que você tenha nenhum problema, que você não perdeu, que você desempenha bem um papel, que você é um bom funcionário, ela lhe efetiva lá no cargo e você continua. Essas são informações muito importantes, é um conhecimento muito grande, principalmente para quem não passou por esse tipo de problema. Isso acontece todos os dias no INSS, tá pessoal? Então fique avisado, agora você já tem o conhecimento, caso você seja feito de ping-pong com a empresa, você já exija da empresa e mostre para a empresa que você sabe o que você está falando. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo. É uma maneira simples, palavras fáceis, sem enrolação, fácil entendimento, para ajudar todo mundo e realmente levar conhecimento. Gostou do nosso trabalho? Dá um likezinho no vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado, porque todos os conteúdos que nós colocarmos aqui no canal, você já vai recebê-los em primeira mão e pode ser a informação que você está necessitando para resolver esse problema que você está passando dentro do INSS. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, sem palavras, mano, um forte abraço a todos, que Deus lhes abençoe, a família, a casa, lhe dê muita saúde e que nós tenhamos força para continuar sempre seguindo em frente. Forte abraço a todos e até os próximos vídeos.